Boa tarde, Aloares. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, nós estamos acompanhando a inauguração desse centro de saúde aqui da família, que vai atender aí pelo menos 20 pessoas todos os meses, moradores de 5 bairros. São Carlos, Vitória, Floresta, Jardim Curitiba e também o Residencial JK. São mil metros de área construída com equipes multidisciplinar para atender aí a família, desde o nascimento até a velhice. Então, atendimento multidisciplinar, também com vacinação, também com testagem. Vários tipos de atendimentos que vão acontecer aqui a partir de hoje, a partir dessa data de inauguração. Assinar a Matias Costa, que é superintendente de gestão de redes de atenção à saúde. Tá aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como é que vai funcionar essa unidade, que vai funcionar das 7 da manhã até as 7 horas da noite, com consultas marcadas, né? Explica um pouco pra gente, boa tarde pra senhora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Olores. Então, é a unidade de saúde da família, que vai contar com 5 equipes de saúde da família, com 5 equipes de saúde bucal, enfermeiro, como você bem disse, é uma equipe multiprofissional. E nosso papel é acolher e atender essa demanda de mais de 20 mil pessoas. Essa unidade tem uma capacidade instalada para atendimento de viu, 20 mil consultas médicas. Aqui nós disponibilizamos consultas médicas de enfermagem odontológica pré-natal, testagem, nós temos farmácia, uma sala de observação, a primeira unidade escola do município de Goiânia. Aqui nós vamos ter a primeira residência de medicina de família e comunidade. E também nós temos o segundo eletrocardiógrafo, que é um aparelho que faz eletrocardiografia, né? Que nós vamos estar beneficiando essas 20 mil pessoas, tanto do São Carlos, bem como com o JK, bem como você mesmo disse. A senhora citou aí um ponto inédito, né, que está sendo inaugurado aqui, que é essa unidade escola. Como é que vai funcionar? Estagiários e residentes vão trabalhar junto com esses médicos, ou seja, qualificando esse profissional do SUS mesmo. Isso. A unidade escola, ela tem como objetivo a formação, principalmente da residência de medicina de família e comunidade, a formação desse médico que tem um olhar voltado para a família. Então, nós teremos médicos residentes R1, R2, juntamente com seus tutores e preceptores, atendendo a toda a demanda dessa população, não só do São Carlos, mas do JK e do bairro da Vitória. E aqui vai ser mais uma unidade também de vacinação contra a Covid-19, né? Sim. Além da vacinação, nós teremos a testagem, os eletrocardiógrafos, né? Ou seja, a gente tem nessa unidade uma carteira ampla de serviço da atenção primária. Benefício para toda a comunidade aqui local, né? Sim. Não só para esses cinco bairros. Loja, obviamente. E é bom ressaltar, Luares, que isso aqui é um ganho não só para a comunidade também, mas é um ganho também para os trabalhadores do SUS, que ganham uma unidade nova, com condições dignas de trabalho, e com isso vai propiciar a eles um atendimento melhor à nossa população. A gente agradece muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Um abraço. Até mais. E, Aloares, aqui essa unidade leva o nome do Cristiano Araújo, uma homenagem aí ao cantor, né? Que faleceu em 2015. O pai dele, inclusive, João Rei, estava aqui, falou agora um pouco com a gente, que está muito emocionado por essa homenagem. Uma homenagem numa estrutura dessa, né? Levar o nome de Cristiano Araújo. Aloares. Obrigado, Camila. É isso aí, tem que levar serviço onde o povo está, onde a comunidade está e a comunidade precisa. Agora, essa homenagem é uma homenagem justa e está passando da hora de criar o Museu da Música Sertaneja aqui em Goiás, um museu do rock, um museu da música, alguma coisa. Porque Goiânia tem muitos cantores sertanejos, é terra do sertanejo, é terra do rock, de outros estilos, mas a gente não tem um local de visitação, não tem memória. Ou seja, não tem memória. Daqui a 50 anos, como é que nós vamos lembrar de Goiânia? Cadê? Cadê os grandes artistas que moram, né? Os artistas que moram, que trabalham, que têm escritório em Goiás? Não tem, não tem memória. Daqui a pouco não vai ter. Teria que construir aí um museu para homenagear a música aqui na nossa capital, viu?